Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Este ano, o SEAD completa 33 anos e a UMB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. O Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília completou 30 anos de história. Na verdade, 33 anos de história. Durante o seu percurso, foram construídos inúmeros projetos e inúmeras conquistas. Iniciamos com a organização de cursos à distância, inovamos no desenvolvimento da modalidade EAD e hoje atuamos em toda a universidade com o apoio ao ensino remoto. Gostaríamos de ouvir você sobre a história do SEAD, para que possamos reconstruir essa história e evidenciar a colaboração do Centro para o ensino na UMB. Então, professor Fernando Sobrinho, é professor da UMB desde 2009, é um prazer contar aqui com a sua presença. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência na universidade, principalmente nos cursos de educação à distância. Ok. Em primeiro lugar, boa tarde, Natália. Boa tarde, Lívia. É um prazer estar aqui. Fazendo esse registro, que eu acho que é um registro muito importante sobre a história do ensino na Universidade de Brasília, principalmente nessa modalidade de distância. Bom, eu chego à Universidade de Brasília em 2009, através de um concurso, né? E lotado no Departamento de Geografia para trabalhar com a área de Geografia Humana. Naquele período, a chefe do departamento, à época, a professora Marília Peluso, havia criado recentemente o curso de Geografia, Formação de Professores, que é o curso de Licenciatura, na modalidade AD. Quando eu cheguei em novembro de 2009, o curso de Geografia estava no seu primeiro semestre. Então, ele estava iniciando, né? Eu posso dizer que a minha história na UMB começa com o curso de Ensino à Distância em Geografia, aqui da Universidade. Bom, e neste primeiro semestre, eu fui convidado para estar à frente de uma disciplina, que é a disciplina de Geografia da População. E ofereci essa disciplina nesse semestre. De 2009 para cá, a minha experiência no curso é em vários sentidos, né? Então, eu já fui coordenador de graduação, já fui chefe de departamento, já fui professor supervisor, já fui professor de reoferta, já ajudei na organização da tutoria, já trabalhei, por exemplo, com design instrucional, enfim. E, particularmente, essa experiência, ela foi muito rica para mim enquanto professor de Geografia. Porque, além do desafio de transpor o ensino presencial para um formato remoto, o curso de Ensino à Distância, ele tem também um desafio tecnológico. Então, essa questão, por exemplo, do... Primeiro, a gente começa pelo aprender, né? Ou seja, organizar uma disciplina, como é que você organiza o plano de ensino. Então, primeiro, a gente cria o plano de ensino, faz a escolha das referências, dos temas, e depois você vai estruturando, desenhando o curso, isso no plano, para depois você transpor isso para uma plataforma. Então, a gente começa a entender que a plataforma tem que ser atrativa, né? Então, além desse desenho instrucional, nós temos também uma questão dos textos, da escolha dos textos. O curso, ele é à distância, mas ele não é um curso distante. Então, nós temos semanalmente um acompanhamento remoto, tanto das atividades da plataforma, como também as atividades de suporte, né? Então, nós temos o plantão de dúvida, nós temos, por exemplo, as aulas que são a preparação do conteúdo da semana. Aí você tem que gravar, você tem que editar, você tem que passar para a plataforma. Aí tem um aluno que não pôde entrar naquele dia que você fez, mas ele vai ver depois. Então, eu acho que tem um desafio tecnológico. O segundo é um desafio social, né? Os cursos da Universidade de Brasília, eu falo pela Geografia, que é o curso que eu tenho experiência, já atuei em outro curso de especialização, mas isso não me permite falar em nome da Universidade. Eu falo em nome do curso da qual eu faço parte. Ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, nós temos, por exemplo, polos no Acre, nós temos um polo na região amazônica, nós temos polos no estado de São Paulo, Santos, Barretos e Tapetininga, que são polos já antigos, né? Por exemplo, Barretos e Tapetininga estão desde a primeira oferta do curso. Então, já são cidades, já são municípios e regiões que nós temos uma relação de 2009 para cá. Santos entrou um pouco depois, já é um curso mais recente, mas também a gente tem uma ótima relação. Já estivemos no estado de Minas Gerais, já estivemos no estado do Mato Grosso, já estivemos no estado de Goiás, no Distrito Federal. Então, nós temos um curso que está espalhado pela federação, por diferentes realidades. Então, nós vamos desde o litoral, Santos, passando pelo interior do Brasil, municípios como Buritis, como Posse, pela área de Cerrado, como Barretos, até a Amazônia, que é Cruzeiro do Sul. E nós percebemos um desafio que eu acho que é importante para quem trabalha com educação e, mais especificamente, com educação à distância. Quando você entra em um curso remoto, você vai entender o que é a necessidade da palavra e da ação da inclusão. Então, nós vamos a municípios que não têm universidades, que não têm instituições públicas de ensino superior ou têm instituições privadas, só que o aluno não tem como pagar a instituição. Então, a UNB cumpre essa demanda. Nós também temos uma questão regional, porque nós não atendemos apenas o polo, nós atendemos a região. Então, cidades muito pequenas. Então, nós temos, por exemplo, alunos que vêm de cidades de 5 mil, 10 mil habitantes e que dificilmente este aluno teria como cursar uma universidade do Porto da Universidade de Brasília. Além disso, há também uma questão que muitos dos nossos alunos, eles pertencem a, vamos dizer, a extratos da população que não são jovens. Então, nós trabalhamos com um público mais adulto. Não que o nosso curso não tenha jovens, ele tem, mas grande parte do nosso público, ele é adulto, acima dos 30 anos, são muitas mulheres no curso, então a gente entende essa necessidade da inclusão das mulheres no mercado de trabalho, do ensino superior. Pessoas que são casadas, que têm filhos, que têm realidade. Trabalhamos com alunos de área rural, trabalhamos com alunos de comunidade indígena. Então, há uma diversidade de contextos e de situações onde a UNB trabalha com a inclusão deste alunado nas realidades onde eles vivem, onde eles se inserem. De 2009 para cá, professor, como é que você vê esse processo? Como é que tem acontecido isso? Olha, eu acho que nós tivemos fases de avanços e também algumas fases de retrocesso. Por exemplo, nós vínhamos no início da UAB, aqui na Universidade de Brasília, um constante processo de abertura de novos polos, de novos cursos, pleiteando, fazer parte do sistema UAB, na UNB, e depois a gente teve um período de retração. Mas eu acompanho de uma forma muito positiva. Eu acho que hoje, por conta da pandemia, nós entendemos que o ensino à distância, ele é uma necessidade, porque ele vai atender a públicos que não têm como estudar presencialmente na universidade, principalmente no curtiurno ou até mesmo noturno. Por exemplo, nós temos alunos que são motoristas de caminhão. E eu tenho, por exemplo, alunos, nós já tivemos alunos que trabalham em áreas rurais. Então, ele trabalha a semana inteira numa fazenda e no final de semana ele está na cidade. Ou então ele trabalha por escala. Ele tem uma folga quarta e quinta e trabalha o resto da semana. Nós temos alunos que trabalham, por exemplo, muitos motoristas de prefeitura. Então, hoje ele está aqui no município, mas amanhã ele tem que levar alguém na capital. Ou então, como nós tivemos um caso aqui de Buritis, aqui no Noroeste de Minas, que o motorista da prefeitura que fazia o transporte de pacientes de câncer, levava os alunos de Buritis para Barretos, no interior do estado de São Paulo, onde nós também temos um polo. Então, era muito interessante que ele saia do seu município de origem e ia para outro município passar uma quantidade de dias acompanhando os doentes. Ele fazia o transporte em polos da UAB. Então, este aluno que trabalha, que tem filho, que tem uma rotina de trabalho, muitas vezes até que se estende fora do horário normal de trabalho, ele não teria como fazer um curso presencial. Então, nós estamos trabalhando com a inclusão deste aluno. Outra questão também, nós temos muitos alunos que partem também de um reposicionamento no mercado de trabalho. Então, eu tenho um caso no nosso curso de geografia de um aluno que foi metalúrgico durante 25 anos. Ele trabalhou em uma grande empresa, no ABC Paulista, durante 25 anos. A empresa fechou, foi embora do Brasil, ele ficou desempregado. E você imagina que com uma pessoa de 52, 54 anos, é muito difícil um reposicionamento no mercado de trabalho. Então, através do magistério, através da licenciatura, ele busca o serviço público. Ou seja, se ele trabalha na prefeitura local ou no estado, no sistema de ensino público ou privado, já é um reposicionamento. Porque, geralmente, o mercado de trabalho na área do magistério sempre dá uma preferência para pessoas mais experientes, que têm uma idade maior do que uma pessoa muito jovem. Como é essa relação com o SEAD, professor? Ou como ela é hoje, mas como é que ela tem sido ao longo dessas décadas aí? Pelo menos o período que você acompanhou. Olha, o SEAD, na verdade, ele sempre teve um papel de apoio muito grande aos cursos. Então, por exemplo, a questão, por exemplo, do design das disciplinas, dos cursos que são oferecidos. Quando nós começamos em 2009, nós fomos aprendendo muito na, vamos dizer, na cara e na coragem. Então, nós não sabíamos o que era a plataforma Moodle. Como é que eu insiro um arquivo de texto? Como é que eu organizo uma atividade? Qual é o tamanho da letra? Há necessidade de um padrão visual? Há necessidade de você ter elementos iconográficos, mapas, figuras, vídeos? Então, tudo isso para nós era um desafio. Então, nós fomos aprendendo muito na base do acerto e erro. Mas o SEAD sempre foi um grande parceiro dentro da Universidade de Brasília. Por quê? Ele sempre possibilitou esses cursos de aperfeiçoamento. Ele possibilitava para os cursos um pessoal especializado, que em vez de cada curso ter, por exemplo, uma pessoa que trabalhasse com web conferência, o SEAD tinha um profissional aqui que ajudava todos os cursos, desde que nós fizéssemos o devido agendamento. Então, você tinha ali uma lista de espera, uma lista de disponibilidade para determinadas práticas aqui dentro do SEAD, e que o curso de geografia se planejava, se organizava, e nós tínhamos esse apoio do SEAD. Mas eu percebo que, inclusive, além desse domínio das ferramentas, das tecnologias, isso se tornou também algo mais próximo da nossa realidade. Quando nós começamos, uma grande barreira que havia entre a universidade e o alunado era a barreira tecnológica. Então, nós tínhamos alunos que não sabiam o que era a diferença de um download para um upload. Nós tínhamos alunos que não sabiam como ligar um computador. Não sabiam diferenciar, eles não tinham noções mínimas de informática. Obviamente que este fator, ele foi um fator, num primeiro momento, de muita saída de alunos. Outra questão, que os cursos à distância, eles exigem dos alunos uma capacidade muito grande de organização da vida deles. Então, nós temos atividades, nós temos práticas, nós temos, enfim, um monte de atividades ao transcorrer do semestre, e ele tem que cumprir. Então, ele precisa também organizar a vida dele. E a gente começou a perceber que, de 2009 para cá, esta realidade, ela foi se ampliando. Então, isso foi se tornando algo mais, vamos dizer, comum. A pandemia, eu acho que foi o grande momento do ensino remoto, ou do ensino à distância. Por quê? Todos nós que estávamos acostumados com o presencial, nós tivemos que migrar para o modelo remoto. Só fazendo, assim, um parêntese, que eu achei muito interessante, porque, assim, tantos professores, quantos alunos também tiveram que migrar para isso, né? Eu falando como aluna mesmo, porque eu não tinha contato com o ensino à distância. Assim, cursos na internet que você faz sem o professor online. E você falando também que o curso de geografia, de 2009, eu achava que era muito mais antigo que esse curso, porque já é um curso tão tradicional na UNB, e aí você já entrar com um curso, com a disciplina de educação à distância, dentro de um curso que é recente, né? Não, geografia não é recente, presencial não, é? Não, o presencial é antigo, é de 72. O presencial, agora, salvo engano, eu acho que mais antigo do que a geografia, eu acho que é a educação física. Você tem que verificar essa informação, mas eu acho que a educação física entrou no primeiro edital do ensino à distância, né? É, eu acho que é o primeiro, é a educação física. Mas na pandemia, por uma força maior, nós tivemos que entrar nesse mundo cibernético, né? Então, o que a gente percebeu? É um processo, né? E a resposta à tecnologia, ela é uma resposta diversa, né? Ou seja, tem pessoas que se adaptam muito rapidamente à tecnologia, até preferem a tecnologia, a modalidade, vamos dizer, um aluno mais autônomo, né? Ou seja, aquele aluno que quer administrar melhor um tempo, e você tem alunos que não tem esse tipo de, vamos dizer, de relação com o ensino à distância, né? Então, é um processo de problematização, né? Então, por exemplo, os problemas durante a pandemia foram muitos, né? Por exemplo, tem gente que tem que dividir o computador em casa. O sinal da internet, todo mundo usando, às vezes ele cai, né? Tem aluno que não tem computador, então ele dependia do polo. Ou ele dependia de um computador de um vizinho. Ou ele depende de uma lan house no município de onde ele mora. Mas, por outro lado, nós começamos a perceber que esta questão do EAD, ela acabou sendo melhor assimilada, né? E nós que já tínhamos uma experiência com este ensino à distância, nós não tivemos um impacto tão grande, porque para os professores já era algo normal. Então, boa parte dos professores do departamento atuam no ensino à distância. Então, para eles, a plataforma Aprender não é, vamos dizer, um bit de sete cabeças, não é algo que, enfim, eu vou começar do zero. fazer a web conferência, utilizar a plataforma Teams, né? Agora, a gente nota que você tem distintos níveis de assimilação de tecnologia. Então, você tem aquele aluno que já mergulha de cabeça, mas você tem um aluno que tem dificuldade. E aí vem um trabalho que eu acho importante, tanto no presencial quanto também no EAD, que é esse acompanhamento dos alunos. Então, por exemplo, as minhas disciplinas que eu dou no presencial aqui na UNB, isso antes da pandemia, todas elas estão no Aprender. Então, todos os textos estão lá, o aluno precisa ir em xerox. Então, quando começa o semestre, a disciplina já está montada. Então, você baixa o plano de ensino, você lê o plano de ensino, você se organiza com a sua disponibilidade. Os textos estão ali, então, se você quiser imprimir, você imprime. Se você quiser ler no celular, você lê. Se você quiser ler no seu computador, no laptop. Então, você dá possibilidades. Outra coisa que na UNB, eu não aceito mais trabalho em papel. Acho que isso ainda é uma dificuldade dos professores. Porque essa volta ao presencial, os professores ainda estão bastante insistentes nisso. de trabalhos e provas presenciais no papel. Eu acho que isso também é uma questão que logo, logo, não que a gente vá abolir o papel. Eu acho que sempre vamos ter alguém que vai falar assim, Mas, por exemplo, por que eu prefiro a plataforma Moodle tanto no presencial quanto no remoto? Porque você dá ao aluno uma série de possibilidades. Eu sempre trabalho com essa palavra de inclusão e de flexibilização. Por quê? Porque se eu tenho minhas dificuldades pessoais, o aluno também tem. E, às vezes, a do aluno são até maiores do que as minhas, né? Eu estou dando uma disciplina presencial nesse semestre que, na sexta-feira de manhã, e eu comecei a perguntar, falando sobre migração pendular, eu comecei a perguntar a origem e destino dos alunos, né? Que vinham fazer essa disciplina comigo. Eu descobri que eu tenho seis alunos que acordam antes das cinco horas da manhã para estarem na UNB às oito horas. Então, a partir do momento que eu descubro que tem um aluno que acorda na cidade ocidental, em Braslândia, às quatro e vinte, quatro e dez da manhã, para estar na UNB às oito horas para assistir minha aula, eu não posso achar que o ônibus dele atrasou, eu fechei a porta, ele não tem que entrar. Não, eu tenho que trabalhar com esse aluno, né? Então, por exemplo, tudo, as minhas atividades, eu trabalho com fóruns de discussão, as atividades de fichas de leitura, de seminários, tudo isso é postado na plataforma. É apresentado em sala de aula, mas é postado na plataforma. Então, o que seria de nós sem essa plataforma do Aprender 2 e 3? O 2 para o remoto e o 3 para o presencial. E aí o aluno, ele faz o tempo dele. Se ele vai postar isso no horário comercial, na quinta-feira, na segunda, na terça, ou se ele vai postar à noite, ou se ele vai postar de madrugada, no sábado, no domingo, isso é uma questão da organização dele. Então, eu não posso ser aquele professor que fala assim, olha, eu vou dar um fichamento de um texto que nós vamos discutir hoje, e eu preciso que ele seja entregue em papel hoje, agora, na minha aula. Tem um aluno que vai esquecer, tem um aluno que não tem dinheiro para imprimir, tem um aluno que não tem computador, tem um aluno que tem um arquivo corrompido, então você tem uma série de situações. Agora, quando você pede para ele postar na plataforma, está resolvido, né? Por exemplo, as minhas provas também são feitas na plataforma, porque aí o aluno se organiza, ou seja, aí tem uma parte também das questões que o próprio gabarito já se autocorrige, né? Obviamente, porque é discursiva, eu preciso ler para avaliar o que eu estou pedindo, o que eu estou comandando na questão. Mas eu acho que é uma tendência que vai ficar, né? E que já está ficando, por exemplo, os meus alunos de presencial, de orientação de trabalho de conclusão de curso, boa parte das reuniões são remotas. Eu não vou pedir para um aluno sair do Gama. É, tem coisa que não tem necessidade, auxilio as duas pessoas, né? É, vir aqui na UNB, para a gente ter uma conversa de uma hora, uma hora e meia, e depois ele ter que gastar mais do que isso para pegar o ônibus e voltar, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que a tecnologia está aqui, para nos ajudar e para, vamos dizer, trabalhar com políticas e ações afirmativas, né? Então, você está trabalhando com gente do interior do Brasil, com pessoas que estão em cidades pequenas, e a gente tem conseguido melhorar muito a realidade dessas pessoas. Não apenas pela inclusão no mercado de trabalho, mas também porque nós temos uma falta generalizada de professores no interior do Brasil, de todas as áreas. ciências humanas é uma, mas falta de tudo. Por exemplo, você é da área de letras, português, inglês, francês, espanhol. Olha, quando você acha um professor de espanhol... É, aqui em Brasília, que é a capital, já tem uma defasagem, é indo para o interior. Então, você imagina isso no interior. Por exemplo, nós chegamos em uma cidade do interior do estado de São Paulo em 2009, uma cidade de 200 habitantes, eu não vou falar o nome por questões óbvias, né, de preservar o município. Mas nós fizemos uma conversa com a Secretaria de Educação, e nessa conversa, nós tínhamos no município, na rede pública de ensino, oito professores de geografia que eram formados em geografia. A grande maioria eram formados em outras áreas. Então, você tem, por exemplo, um professor formado em matemática que dá aula de tudo. Ele dá aula de desenho geométrico, ele dá aula de matemática, ele dá aula de física, ele dá aula de química. E na ausência de professor, ele dá aula até de inglês. Então, você tem muita gente que está aí, o município, o estado, precisa oferecer a turma para a comunidade, precisa oferecer a educação e tem falta de professor. Então, ele vai pegar o professor que tem disponível, mesmo que ele não tenha formação na área. Então, nós começamos a perceber, são muitas histórias de alunos, que foram trabalhar. E aí, a gente tem um trabalho, vamos dizer, mais próximo de uma qualidade melhor. Ou seja, um trabalho com uma qualidade melhor. Por quê? Porque você trabalha, o professor que vai estar à frente da área de geografia é um professor formado na área. ou seja, ele sabe os conceitos, ele tem as referências, ele sabe problematizar as questões, ele sabe fazer as correlações, diferentemente de um professor que não é da área da geografia e que muitas vezes ou vai ensinar de uma forma equivocada ou simplesmente ele não ensina, ele passa por cima e vai fazer outra atividade. Professor, vou aproveitar o contexto todo dessa pergunta. É uma curiosidade também, acho que é importante para esse contexto. Com esse processo todo de pandemia e a evolução do curso de geografia à distância, a evolução das tecnologias, convergindo aí para a pandemia, você acha que houve mais integração entre a distância e o presencial no caso da geografia? Olha, eu acho que na geografia, sim. Sempre tem uma certa, vamos dizer, ah, queremos voltar ao presencial. Eu acho, todo mundo quer voltar ao presencial, ninguém quer ficar a vida inteira dentro de casa, né? Ah, o curso é muito chato, eu não me adaptei bem. É uma questão, ou seja, tem pessoas que se adaptam muito bem ao ensino à distância e tem pessoas que se adaptam muito bem ao ensino presencial e também tem as pessoas que não se adaptam nem... É. Então, você tem uma diversidade de situações, mas nada impede o encontro, né? A socialização. Então, essa relação professor-aluno presencial, ela é importante, né? E aqui na UNB não é diferente, né? Muitos alunos do remoto que são de cidades aqui do entorno, muitas vezes vêm à universidade conhecer os professores. Ou então, quando nós temos os encontros presenciais, né? Que foram suspensos durante a pandemia, mas eram muito bons os encontros presenciais, né? O primeiro encontro que nós tivemos agora, eu fui a Cruzeiro do Sul, no Acre, e um aluno pediu uma palavra durante o encontro e falou, olha, a gente gostaria de agradecer a UNB e agradecer ao senhor, professor, por ter permitido, né? O senhor abrir mão do seu final de semana, porque os encontros são os sábados, né? E geralmente sexta-feira à noite, sábado. Sair do conforto da sua casa, do seu final de semana e vir aqui no interior do Acre falar conosco, né? Ou seja, a primeira vez que eu converso com o professor da Universidade Federal. Então, isso é muito simbólico para o aluno, né? Isso é muito simbólico, porque há uma necessidade dessa proximidade, desse afeto. Mas hoje eu vejo que no presencial, o nosso departamento, muitos professores, por exemplo, a plataforma Aprender, para o presencial e para o remoto, eu posso dizer que a totalidade dos professores utilizam. essa questão do repositório de textos, de atividades, né? De você ter essa comunicação mais ágil, que não é apenas pela plataforma, né? A gente sempre cria os grupos de WhatsApp para facilitar essa comunicação. Eu acho que a grande chave é esta comunicação do professor com o seu aluno. e estarmos aí juntos nesse processo de ensino-aprendizagem que não é fácil, né? Principalmente no Brasil de hoje. É um processo difícil, né? A gente tem histórias, às vezes, no departamento que a gente... Enfim, a gente se emociona, né? Porque há um esforço grande do aluno em fazer um curso, né? Ou seja, muitas vezes, é a primeira pessoa daquela família que tem acesso a um curso superior. Agora, uma coisa é fato, né? Tanto no presencial como no remoto, eu sinto que os alunos têm, assim, um verdadeiro orgulho por fazer parte da UNB. Então, às vezes, eles perguntam, né? Como é que é o campus da Arce Ribeiro? Porque diz que o prédio tem um quilômetro. Como é que é? Como é que é morar em Brasília? Se a gente vê os políticos, né? Enfim, tem de todo tipo de pergunta, né? Mas é importante, né? Esse curso para eles. Então, professor, já pegando esse gancho sobre o SEAD, educação à distância, eu queria saber como você acha que o SEAD pode se tornar um centro de excelência e contribuir para alavancar processos de ensino e aprendizagem na UNB e com a comunidade. Já falando um pouquinho sobre isso em relação à comunidade, né? Mas, assim, como você enxerga isso dentro da UNB, o SEAD para a UNB? Olha, eu vejo a constituição do SEAD, o papel dele como algo importantíssimo, necessário e estratégico para a Universidade de Brasília, né? Hoje, as universidades, qualquer instituição de ensino, seja ela pública ou privada, ela precisa ter um arsenal, um arcabouço tecnológico. Para além da teoria, nós precisamos chegar à comunidade, chegar ao aluno, né? E como é que é se chegar ao aluno? A tecnologia permite essa aproximação, né? Não que eu esteja falando que a gente tem que transferir tudo para o tecnológico, não é isso. Mas, por exemplo, hoje nós temos, eu venho, eu trabalho com ensino superior há 27 anos, com formação de professores. Na UNB são 13 anos, 15 anos antes na faculdade privada. Eu vejo que hoje é muito mais fácil a comunicação do aluno com o professor e vice-versa. Então, por exemplo, se você tem um problema que, vamos supor, no dia, né? Já aconteceu comigo, né? Eu tenho uma aula marcada às 10 horas da manhã na Universidade de Brasília e eu tenho um problema no meu veículo, eu tenho um problema pessoal e eu não posso vir nessa aula. Se nós não tivéssemos a tecnologia, eu só avisaria por um telefonema, só Deus sabe quando, e o aluno chegaria aqui, sairia lá do Gama, sairia de Planaltina, da Ceilândia, chegaria aqui e falaria se não tem aula. Então, por exemplo, hoje, através de um grupo de WhatsApp, através da plataforma Aprender, você vai lá e coloca, olha, infelizmente, motivo de força maior a aula de hoje às 10 horas. Então, o aluno que ainda não saiu de casa, ele se programa. Por exemplo, quando você trabalha, eu lembro que uma figura que ensina a distância, meio que a BAM, colocou em desuso na UNB é a figura do escaninho. É, não estou nem entendendo isso. É, mas eu lembro que no início aqui da UNB, todo dia nós tínhamos que abrir um escaninho. Por quê? Os alunos faziam os trabalhos, faziam as atividades, imprimiam ou faziam à mão e tinham que entregar para o professor. E quanto trabalho se perdeu? Por quê? O aluno colocou o trabalho da disciplina do professor Fernando Sobrinho no do professor, no outro professor. ou o aluno de repente já caiu naquele alçapão do escaninho, então o aluno teme de pé junto que entregou. Isso na plataforma, isso não existe. Então, a partir do momento que você entregou, aparece lá uma mensagem que a atividade foi entregue. A partir do momento que eu corrijo a atividade, você fica sabendo a sua nota. E esse eu acho que é um outro aspecto também que dá ao aluno uma noção, né? Porque antes, quando a gente trabalhava com esse papel, com esse fazer a conta na mão, com essa questão de você separar por aluno as atividades que ele tinha feito para compor a nota, o aluno só sabia da nota dele no final do semestre. É, e assim, professor, quantas faltas eu tenho? Professor, quanto que eu tenho de nota? Quanto que eu preciso tirar para ser aprovado da disciplina? Na plataforma Aprender e no Cigar, à medida que eu vou lançando as presenças, o aluno já sabe. Então, isso não é mais um ponto de interrogação, né? Não é mais um incógnita que eu vou descobrir quando o semestre acaba. À medida, como a avaliação é um processo que começa no primeiro dia de aula e termina no final do semestre, o aluno vai ter noção. Então, por exemplo, nós estamos agora no final de agosto. Muitos alunos, tanto do remoto como do EAD, já sabem que eles estão aprovados na disciplina. porque eles já fizeram as atividades, eles já fizeram a primeira avaliação, eles já têm mais de 50 pontos. Então, o MM, ele já está aprovado, mas o aluno está interessado em uma menção melhor. Então, ele quer tirar um MS, um SS. Então, ele sabe, olha, se eu estou agora com 55 pontos e ainda tem 40 pontos para serem distribuídos até o final do semestre, eu posso tirar um SS ou tirar um MS, ou seja, eu não preciso parar a disciplina aqui. Então, você dá também ao aluno uma autonomia sobre a vida dele, porque a nota se torna algo transparente e não um ponto de interrogação que você vai descobrir só Deus sabe como no último dia. E aí, não tem condição de você fazer muita coisa. E, às vezes, até depois, né? Porque tem alguns professores que, por motivos maiores, não entregam na aula e o aluno fica angustiado, tranca a matéria, às vezes, sem saber qual o resultado. Às vezes, o resultado não era o esperado ou era o esperado. Trampou a matéria. Então, fica, como você falou, uma falta de comunicação. Acho que essa é a palavra mesmo. A comunicação entre professor e aluno. E a coisa se torna mais transparente, né? Você sabe por que você vai ser avaliado. Sim. Você sabe aonde foram os seus pontos fortes, aonde foram os seus pontos fracos. Agora, o interessante desse processo da avaliação também do remoto é que nós temos o papel do tutor, né? Então, o tutor, ele é fundamental. Por quê? Você tem que ter uma comunicação quase que diária com o aluno, né? Avisar que tem uma atividade aberta, que, por exemplo, olha, está faltando tantos pontos, a gente corre atrás do aluno, aí o tutor me avisa, olha, o aluno fulano avisou que ele está com problema pessoal. Então, você tem como administrar, como gerenciar a disciplina e os alunos. Você percebe quando o aluno está ausente e aí você vai atrás para saber, mas por que você não está postando? Por que você não entra? Faz três semanas que você não entra na plataforma. Porque tudo isso já tem condição de ver, né? Uma universidade tão grande com tanta gente, é muito difícil você estar com a sala de 60 alunos é saber quem veio e quem não veio. Você sabe mais ou menos, mas tem alunos que você só vai descobrir o nome muito tempo depois, às vezes nem descobre, né? Ou seja, você não correlaciona o nome com a pessoa. Então, eu acho que você tem um conjunto de práticas, nós ainda estamos no início, né? É um processo de transformação e de mudança de uma cultura organizacional das instituições de ensino em todos os níveis. A UNB é do ensino superior. Mas isso acontece, por exemplo, no ensino fundamental e médio. Então, nós estamos no meio de um processo de mudança de organização, né? De cultura organizacional dessas instituições. Então, nós ainda temos muito a caminhar. Isso não é um processo que está pronto. Eu até comento, às vezes, o aluno fala assim, ah, eu não gosto que não é AD. Ah, graças a Deus eu não tenho presencial que eu não gosto que não é remoto. Mas as ferramentas ficam, por exemplo, as orientações, as bancas, né? A banca é interessante. Uma coisa que eu percebi com as bancas, né? Nós temos feito muitas bancas no remoto, mesmo no presencial. E a gente percebe o seguinte, quando você passa aquele link da sala, da banca, aí é uma tia que mora fora do Brasil, são amigos que moram em outra cidade, até mesmo a própria família aqui, que às vezes tem alguém que está no trabalho, mas que através do celular você acessa o Teams, o Meet Google, qualquer que seja a plataforma, né? Então, você traz também um público que não viria à universidade, mas que vem assistir às bancas, né? E você também trabalha com a agilização do tempo, né? Então, o aluno mora distante da UNB, para que o aluno tem que vir aqui falar comigo? e a gente pode conversar rapidamente e resolver assuntos. Fora os custos, É, fora os custos, trazer o professor de fora, né? Custo de tempo, gasto de recurso, né? Se você, por exemplo, se você vem num carro individual, do Gama até aqui, quantos? Eu estou sempre falando do Gama, mas de qualquer lugar de Brasília, até mesmo quem mora aqui na Asa Norte, para vir na UNB de carro, tem um gasto de combustível. Então, eu acho que você entra aí com uma questão de agilizar nesse processo de gestão dos cursos. Professor, aproveitar esse gancho e perguntar para você o que você acha, qual o legado do curso de Geografia para toda essa história aí, para toda essa hibridização do ensino, para todo esse momento aí de mudança dentro da Geografia e você pode estender também para o SEAD. Sim. Olha, eu acho que tanto o curso de Geografia como outros cursos, nós estamos trabalhando com transformação da vida das pessoas. Então, por exemplo, quantos alunos, quantos relatos, acho que eu poderia passar uma tarde aqui te contando as histórias só do curso de Geografia, do aluno que era alvo de preconceito, do patrão que dizia que ele não tinha condições de ser professor. Esta frase, você não é capaz, você não tem condições, isso é muito recorrente. Eu já tive situações, por exemplo, no curso dos maridos proibirem as mulheres de estudarem. Isso é alguma cidade do interior do Brasil. Mas, o que a gente traz de legado? A gente traz o legado de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, nós temos pessoas que eram empregadas domésticas, que trabalhavam na zona rural, que trabalhavam como um frentista de posto de gasolina. Nós temos pessoas que já têm uma segunda formação profissional. Então, nós temos muitos alunos que têm formação no direito, que têm formação até na geologia. E aí, é interessante, eu pergunto assim, mas por que você está fazendo Geografia? Falei, ah, professor, porque eu sempre quis fazer Geografia, mas a minha situação de vida não permitia, porque eu precisava disso e eu tive que, naquele momento, fazer um gosto pro meu pai, pra minha mãe que queria que eu fizesse o tal curso. E aí, eu aposentei. Então, vou fazer Geografia pra fazer um desejo de infância. E o mais interessante, nós tivemos um caso, inclusive, essa aluna, ela morreu de Covid lá em Tapetininga, que era uma senhora já com mais de 60 anos, que ela era advogada e ela fez o curso de Geografia, ela foi me orientando e foi uma aluna excelente do curso. E lá em Tapetininga, tem uma situação muito específica, existem várias unidades prisionais do estado de São Paulo no município e nos municípios vizinhos. E havia um certo, vamos dizer, temor dos professores em trabalhar com educação prisional. E aí, os nossos alunos, nós tivemos nove alunos do curso de Geografia que foram ensinar Geografia para presos. bastante gente. É, bastante gente. Então, essa senhora foi trabalhar num presídio ensinando Geografia para a população carcerária do estado de São Paulo, no município. Teve uma outra aluna que me disse o seguinte, que o pai e a mãe falaram assim, minha filha, nós estamos muito preocupados, você vai trabalhar num presídio, você não precisa disso. Ela falou, não, mas eu quero trabalhar, ou seja, eu quero ser professora de Geografia. E nós nos transformamos na Universidade de Brasília num apoiador da educação prisional lá no estado de São Paulo. Então, você tem de tudo um pouco. Você tem a pessoa que vai mudar a sua perspectiva profissional saindo, tendo uma melhoria nas suas condições de vida porque aumenta o salário. O salário do professor é um pouco maior, ele passa a ter uma estabilidade. Nós temos as pessoas que já têm uma formação profissional, mas que buscam por realização ou para ampliar o seu leque. Então, nós temos, por exemplo, tivemos um professor de matemática, um excelente professor de matemática que fez Geografia. Eu não sei se ele está trabalhando como professor de Geografia, mas eu acompanho ele no Instagram, lá de Tapetininga, ele trabalhando com matemática. Então, você tem uma infinidade de situações, de contextos que se transformam a vida das pessoas. e eu acho que este é um grande papel da Universidade Pública. A Universidade Pública, para além da democratização do ensino, ela trabalha com a transformação da realidade aonde ela se insere. Então, nós estamos formando pessoas para trabalharem em diferentes áreas da vida cotidiana, mas não apenas, elas, não é apenas um diploma para você falar assim, ah, eu posso trabalhar com letras inglês, letras portugueses, eu posso dar aula de Geografia. Há também uma transformação pessoal. Então, eu noto, eu já tive muitos relatos assim, eu não gosto de trabalhar com criança, não gosto de trabalhar com adolescente. E depois, quando a gente começa a trabalhar na escola, a pessoa muda a concepção dela e ela se envolve com o magistério, e ela se envolve com o alunado. Então, são muitas histórias. Então, eu acho que o papel da universidade é este, ou seja, é a transformação social, é melhorar a vida das pessoas no Brasil. Participar desse conjunto de políticas, mas a educação, antes de mais nada, liberta. Então, eu acho importante a gente ter o papel da UNB dentro do Distrito Federal, mas também fora dele. Porque, afinal de contas, nós não somos apenas uma universidade, nós não temos um F na nossa sigla, né? Nós somos uma universidade nacional. Eu acho que a UNB, ela tem um compromisso, principalmente, com essas populações, vamos dizer, mais vulneráveis, mais encobrecidas, e mais, às vezes, esquecidas dentro do território brasileiro. Muito bem, professor, não tem nem o que dizer. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada pela entrevista. Se você quiser complementar mais alguma coisa, a Natália fez essa pergunta final, mas eu queria fazer, assim, se você quiser falar sobre isso, eu fico pensando assim, no pós-pandemia, a gente teve um antes-pandemia, a gente teve a pandemia e, agora, a gente tem um pós-pandemia. Nesse pós-pandemia, como é que você vê essa integração de ensino presencial e à distância? Como é que você vê o futuro disso? Olha, eu acho que as coisas vão caminhar, eu acho que a universidade, não estou falando um futuro daqui a 100 anos, não estou falando de um futuro que já é amanhã, segunda-feira. Eu acho que nós estamos mudando essa cultura organizacional. Eu acho que nós vamos ter cada vez mais uma necessidade de trabalharmos questões presenciais, semi-presenciais, totalmente remotas ou híbridas. por exemplo, tem N situações, a questão da orientação, a questão das bancas, a questão das disciplinas. Você tem, por exemplo, algumas disciplinas de serviço que a gente trabalharia de uma forma muito mais inclusiva se elas fossem remotas. Então, por exemplo, se eu ofereço uma disciplina das 20 às 22 horas durante a semana, eu vou pegar um público porque, por exemplo, se você pensar assim, eu vou oferecer uma disciplina presencial à noite. Nós temos cursos noturnos na Universidade de Brasília, mas o aluno, às vezes, trabalhou, mora longe até chegar na UNB, até voltar. Então, isso é toda uma logística. eu sou um defensor de que a gente possa ter dentro das grades dos cursos presenciais um percentual de disciplinas remotas. Ou seja, o aluno que tiver interesse, ele faz. O aluno que não quiser é um direito dele. Então, eu acho que a gente vai migrar para cada vez mais essa hibridização do ensino e esse uso de ferramentas tecnológicas. Porque tem uma questão, por exemplo, que eu acho fundamental fundamental, né? Nós estamos falando da plataforma Aprender, mas nós temos a questão dos podcasts, nós temos a questão dos vídeos, nós temos a questão dos jogos, nós temos uma infinidade de recursos de aprendizagem, de recursos didáticos, que, enquanto eu estou no ônibus, eu abro aqui o meu celular e eu vou participar de uma aula ou eu vou fazer uma recordação da aula, uma preparação, né? eu fico olhando, eu acho que nós somos hoje consumidores de tecnologia, né? Eu sou um consumidor de tecnologia, tanto para o trabalho como para a minha vida pessoal. Então, eu tenho a necessidade, às vezes, de um horário do dia, eu trabalho, assim, muito, eu começo a trabalhar cedo, mas eu preciso de um horário do dia, geralmente, depois das 20 horas, que eu não pense nada de trabalho, que eu vá, enfim, pensar em outras coisas. e hoje, qual que é a ferramenta que nós temos? As plataformas, né? Então, por exemplo, as redes sociais, as plataformas de vídeo, então você tem condição de procurar numa plataforma de vídeo aquilo que lhe interessa, e não aquilo que alguém lhe impõe, né? Então, a televisão comercial, muitas vezes, né? Eu já acompanhei televisão há muito tempo, a televisão, nós éramos obrigados a assistir o que a programação nos coloca de cima para baixo. Hoje, eu tenho a opção de mudar o canal, e eu tenho, inclusive, a opção de buscar outras plataformas, né? Então, quando a gente fala do Netflix, eu adoro filmes históricos, né? documentários. Então, eu pego ali e vejo naquele horário que dá para eu assistir. Às vezes, eu assisto uma metade, 30%, metade de um documentário, desligo, porque, obviamente, eu tenho outro compromisso, vou fazer outra coisa, e volto ali depois assistir. Então, isso deve ser também utilizado no processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que nós temos que propiciar cada vez oportunidades e formas de trabalharmos a educação com as pessoas, sejam elas presenciais, sejam elas remotas ou até mesmo lúdicas. Eu acho que a gente, por exemplo, a parte das artes plásticas, das artes cênicas, do teatro, da música, tem uma infinidade de usos, assim, que a gente pode consumir cultura, pode consumir arte e pode consumir educação utilizando outras ferramentas. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, o SEAD, ele tem, você tem que ter um aparato tecnológico por trás disso, porque não é uma questão tão simples, né? Ah, vou fazer um vídeo. Obviamente que esse vídeo vai ter os problemas de uma edição, porque você tem que fazer o roteiro, você tem que gravar o vídeo, você tem que fazer a maquiagem, você tem que fazer o cenário, tem que fazer tudo. e depois você tem que fazer a edição. Se você tem uma equipe ali que trabalha com isso, é um processo muito maior, né? Essa questão, por exemplo, dos podcasts, dos programas de entrevista, né? E eu sou um quanto mais assistente de podcasts, né? Então, desses programas de entrevista que são feitos na internet. Então, eu procuro aquilo que me interessa. Obviamente que tem coisas que não fazem parte dos meus desejos de assistir uma entrevista sobre determinados assuntos. Mas naquilo que me interessa, eu acho que tem muita coisa boa. E isso é uma oportunidade da gente fazer discussão, né? As lives que ficaram tão populares durante a pandemia, que agora foram meio que abandonadas, né? Mas as lives são fantásticas, né? Eu participei durante a pandemia, eu estava fazendo pós-doutorado em Portugal. Então, eu vivi seis meses o mundo normal, que a gente saía, pegava ônibus, pegava metrô, ia no supermercado. E eu passei seis meses. Desses seis meses de pandemia em Portugal, particularmente, quase três deles trancados dentro de casa, só saindo, obviamente, para fazer coisas, assim, extremamente necessárias. Então, eu era supermercado a cada dez dias, né? Porque em Portugal, vamos dizer, o distanciamento e o isolamento foi muito maior que no Brasil. assim, não tem como nós compararmos, né? Porque foi um distanciamento muito, um isolamento muito maior. E aí, eu lembro que eu fui convidado por um professor da Federal do Piauí, o professor Armando Lenilde, para participar de uma live para o programa de pós-graduação da Federal do Piauí. E a gente, obviamente, que por uma questão de amizade, de proximidade das instituições, a live era num horário das 19 horas, lá em Teresina. só que em Portugal era meia-noite, o horário que a live começou. Eu, nessa noite, a live foi, acabou, era mais ou menos duas horas da madrugada, duas e meia da madrugada em Portugal, mas ainda estava cedo no Brasil, era 21h30 na hora que acabou, né? E o mais interessante que durante a live, eu estava de frente para o computador, né? No apartamento que eu morava em Lisboa, e estava de costas para a janela, né? E começou uma tempestade, só que eu não via nada, porque eu estava para o computador, para a parede, e as pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo, porque de trás de mim era muito trovão, né? E aonde é que estava acontecendo aquilo, porque lá no Piauí não estava chovendo naquela noite. Falei, gente, mas não é em Teresina. Eu estou falando, olha, se você pensar que eu estou em Lisboa e eu posso falar com o público de Teresina, por exemplo, nós estamos agora no Prof.Gel na Geografia, né? Que é um programa de profissionalização para professores. E eu tenho que falar dessa experiência que nós estamos vivendo. Nós temos 12 alunos que entraram nessa turma agora do Prof.Gel. Dos 12 alunos, 10 moram em Brasília. E duas alunas moram em Manaus. E elas são professoras ribeirinhas. Então elas moram em Manaus, mas elas dão aula no interior do Amazonas. Então na segunda-feira elas pegam um barco que a secretaria fala assim, olha, você vai para tal lugar. Então você pega um barco, seis horas, cinco horas, oito horas de barco, chega na comunidade, não tem como você voltar, então você vai ficar lá de segunda a sexta, você dorme na comunidade, né? lá nessa comunidade ribeirinha, trabalha a disciplina para voltar na sexta-feira para passar o final de semana em casa, né? E elas estão fazendo um mestrado profissionalizante aqui na Universidade de Brasília, né? Uma disciplina que eu dei na pós-graduação eu tinha alunos no Mato Grosso, eu tinha alunos no Pará, eu tinha aluno na Bahia, eu tinha aluno em Pernambuco, ou seja, como é que um instrumento, uma live, uma plataforma permite que uma aula seja, vamos dizer, globalizada, né? Ou seja, você está trabalhando, convidei, por exemplo, colegas de Portugal, colegas do México, colegas de outros países da América Latina para participarem de eventos do Departamento de Geografia e essa pessoa não precisa vir em uma passagem aérea internacional, ela não precisa ficar uma semana para ir, uma semana para voltar, então você trabalha com uma forma de aproximação das pessoas, né? E eu acho que esse tipo de experiência não vai desaparecer com o fim da pandemia, eu acho que isso vai ser introjetado nas nossas práticas, assim como fundir o mimeógrafo, né? Talvez você não saiba o que é mimeógrafo, mas eu sou da época do mimeógrafo que a gente tinha uma matriz, escrevia a prova à mão, o datilografava e depois a gente tinha um mimeógrafo que a gente tinha que pegar o álcool, jogar em cima da matriz e rodar no papel, então isso foi uma inovação, né? Quando eu comecei a dar aula a Vim, aliás, eu dou aula há 32 anos, né? Quando eu comecei a dar aula, a grande inovação que tinha era o reto projetor, então você tinha ali aquele reto projetor, você fazia uma xerox colorida ou em preto e branco de uma lâmina de... como é que chamava aquilo? Era cetato, né? Que era uma lâmina que a gente pagava para imprimir, montava a aula, eram 30, 40 lâminas e aí você ia projetando aquilo na parede, pois ninguém usa mais isso, né? O PowerPoint acabou muito nisso. Talvez, eu acho que no futuro a gente vai ter uma maior interatividade, né? Ou seja, a tecnologia, ela dá saltos, né? Então, eu acho que daqui para a minha aposentadoria nós vamos ver coisas aí muito interessantes e eu espero que a ONB faça parte dessas inovações. Com certeza, com certeza. Obrigada, professor. Acho que eu não tenho isso que perguntar mais alguma coisa. Não, acho que foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada.